Se me perguntam como jornalista que era, qual é o meu sentimento? Carlos Albino, jornalista do Jornal República. O meu sentimento é que não cumpriria os deveres deontológicos como não cumpri, colabrando com uma revolução. Portanto, não fiquei com a minha consciência pesada, antes pelo contrário, liberta. E esta semana, no Serviço Público Bloco de Notas, um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem quer saber mais. Nestas emissões especiais, já ouvimos a esta hora, aqui na Antena 1, a história do 25 de Abril, contada por Maria Inácia Rezola. Para muitos, o ideal seria que Portugal viesse a enveredar por uma via semelhante ao do Bloco Soviético. Outros, pelo contrário, tinham mais simpatia por um modelo tipo cubano, a democracia popular cubana. E muitos outros queriam uma democracia parlamentar como aquela que existia na Europa desenvolvida, nos pães da Europa do Norte. Todos falavam em democracia, todos falavam em socialismo, mas estamos a falar de socialismos e democracias que tinham concretizações diferentes. É historiadora e é presidente das comemorações oficiais dos 50 anos do 25 de Abril. Tinha sete anos à época da Revolução. Já ouvimos o 25 de Abril de Eládio Clima. Era uma participação que não era assim muito, muito, mas era aquela tendência que nós tínhamos. Isto não está bem. Temos de mudar. Temos de arranjar maneira de mudar. E então, eu sempre estive à espera de um 25 de Abril, que tardava. Apresentador de televisão com 32 anos à época. Já ouvimos o 25 de Abril de Helena Roseta. E a diferença em relação a outras datas é que é uma data que é portadora de futuro. Está em aberto. Nós não sabemos o que vai acontecer a seguir. E esses momentos são raros na vida dos povos. Normalmente, sabe-se, há conflitos, sabe-se quem é que vai ganhar, quem não é. Mas ali era muito mais do que isso. Era mesmo uma transformação radical. Se calhar foi a entrada de Portugal no século XX, foi no dia 25 de Abril. Porque antes do 25 de Abril nós estávamos a viver noutros tempos. Estávamos a viver no antes da segunda. O século XX português começa em 74. Talvez comece em 74. Com 74 anos atrás. Com 74 anos atrás. Talvez comecem só em 74. Percebe? O 25 de novembro já é um acerto de conta. Já é outra coisa. É uma data que consolida ao 25 de Abril. Mas não é uma data portadora de futuro. Portador de futuro, tudo em aberto, é o 25 de Abril. E é por isso que a minha vida lhe deve tudo. Helena Roseta, política e arquiteta, 27 anos, na altura do 25 de Abril. E também o 25 de Abril de Vasco Lourenço, 31 anos à época. O 25 de Abril é um caso único na história universal. Não consegue encontrar nada semelhante. Porque os militares que em certa medida suportavam a ditadura, derrubaram a ditadura. Abriram as portas à liberdade. Resolveram o problema da guerra. Construíram a paz. Criaram a democracia. E criaram condições para que os portugueses pudessem construir uma sociedade mais justa e mais livre. E depois disso tudo, devolveram o poder à sociedade democraticamente eleita. E por isso mesmo, se há uma coisa que me irrita, ainda profundamente, se me querem ver irritado, é de facto virem-me dizer que me obrigaram a regressar a quartéis. Não. Nós fomos, em toda a história universal, aqueles que devolveram o poder de modo próprio à sociedade democraticamente eleita. Autor operacional do golpe militar que se transformou em revolução, presidente da Associação 25 de Abril. No mês passado, ouvimos o 25 de Abril de Alberto Martins. Ele deu umas senhas, o depois do adeus, e o grande de La Vida Morena. E eu, que nunca ouvia rádio, nunca ouvia, não sabia onde eram as emissoras e não disse nada à minha mulher, naquela altura, para nos defendermos a nós e defender os outros, não dizíamos nada. Eram tempos duros, de censura. A minha mulher diz depois que me viu muito preocupada, ouvi rádio, não é que estranho, ouvi rádio. Passou a meia-noite, a uma hora, ouvi rádio, duas horas, e às duas horas, três horas, lá me fui deitar, zoladíssimo, e disse, bem, perdemos mais uma vez. 29 anos em 1974, o rosto da crise académica de 69. E também do Prémio Cabo Ajo. É rigorosamente verdade. Um grupo de militares no quartel estava, de repente começam a discutir. Mas no quartel em Cabo Verde. Sim, sim, começam a discutir se o 25 de abril final foi em setembro ou em outubro. Mas nenhum deles soube dizer, como garantir, o que data, 25 de abril, foram perguntar a um oficial. E não é que o oficial também não sabia. O oficial disse, espera, vocês agora já me deixaram em confusão. Se foi em setembro, se foi em outubro. Mas vão consultar os documentos. Os documentos vão dizer em que data foi. Foi consultar os documentos e terá dito ao seu pessoal que o 25 de abril foi no 25 de abril. Mas eu gosto dessa história porque era uma coisa intemporal. Quer dizer, aconteceu, transformou-se numa coisa mística. E eu acho que isto é a grande maravilha da data. Do escritor Cabo Verdeano Germano Almeida, também com 29 anos. Do dirigente comunista na clandestinidade Domingos Abrantes. Nem uma fotografia deixaram de ter nada. E não deixaram. Nós temos fotografias cá na rua. Na rua, no portão, à porta do nicho. Da prisão. Da prisão. Mas sem ele. Porque lá dentro não nos deixaram de tirar uma fotografia sequer na altura do casamento. E o Domingos estava a dizer? Lá em Penins está lá uma fotografia do meu casamento. Ou num museu? Sim, já estava. E agora vai continuar a estar. Que é um casamento original, não se viu noivo. E da sua mulher, Conceição Matos, antifascistas, 37 e 38 anos à época. E também de Jaime Nogarapinto, 28 anos, em 74. Estava perdido. Quer dizer, que ia ser muito... O que o motivava não era Portugal, mas era aquilo que Portugal tinha para o mundo. Era aquele Portugal que era naquela altura. Para mim, Portugal era isso na altura. Depois, claro, que me reconverti. Até porque a necessidade tem muita força. E, portanto, hoje, acho que apesar de tudo... Portugal não acabou. Vale, exatamente. É outro Portugal. Eu nunca procurei, por exemplo, nunca procurei passar aos meus filhos e agora aos meus netos a nostalgia desse Portugal. Um dos rostos da direita radical desde sempre. Ouvimos ontem, o 25 de Abril, de Carlos Carvalhas... Eu não tive grandes cuidados, porque depois dos acontecimentos da Escolta já tinha em casa... 32 anos, em Abril de 74, antigo secretário-geral do PCP e com o ministro. Tomaram algumas precoções. Quais eram essas precoções? As precoções, sobretudo, um ou dois jornais que tinha, um doavento clandestino, ou um outro documento mais comprometedor... O que é que lhes fez? Ah, rasguei-os? Tens fora? Serviço Público Bloco de Notas. Edição Especial. Hoje voltamos aos jornalistas. Aos jornalistas que viveram, contaram e escreveram aquele dia. Esta é uma parceria com o Clube de Jornalistas, uma instituição que há quase 40 anos entrega os prémios Gazeta, os mais importantes prémios do jornalismo português, que neste ano, dos 50 anos, do 25 de Abril, fixou em áudio e depois em livro, que está à venda aí nas livrarias, numa parceria com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, fixou as memórias dos jornalistas que estiveram, contaram e noticiaram o 25 de Abril. Para mim, dilui-se no tempo e peço-me a sua desculpa, porque, de facto, os anos que vivi antes do 25 de Abril foram uns anos de repressão intensiva do regime que existiu. Hoje temos o 25 de Abril de Carlos Albino. Sem ele, não teríamos tido a grândula como segunda senha que deu sinal aos capitães. Carlos Albino tinha, à época, 29 anos, era jornalista no República, integrava a equipa do programa independente na Rádio Renascença, de seu nome Limite. Cursou Direito e Sociologia, deu aulas no Liceu e Algarveu, nascida em Lolé, tem obra poética publicada, foi décadas jornalista do Diário Notícias e hoje podemos lê-lo no Jornal do Algarve. Eu vim parar ao Jornal da República, que os mais novos devem saber que era um jornal marcado e não fingido. Eu fui irradiado do ensino privado, nos tornados de inverno, de onde era um diretor e, a partir daí, eu disse que tenho de trabalhar para derrubar esta macacada. E foi um escritor do Algarve, que muito estimava, a Cis de França, que me levou à fala com o diretor, então, do RAC Club, o Inverno Verbalhão Duarte e o diretor Adjunto, e que me introduziram no Jornal. E aí fiquei. No dia 22 de Março de 1974, eu fui-me despedir do Mel Antunes ao aeroporto. O Mel Antunes tinha sido deslocado à força pelos Açores, como sabe, quem está dentro disto, o Mel Antunes e outras pessoas. E fui-me despedir dele porque ele era nosso amigo, era amigo do Carlos Fabião, que foi o responsável por um termo de responsabilidade que me colocou no sítio mais responsável do Exército, que era o Centro de Estudos Psicotécnicos, o que me colocou muito mal perante a redação do República, onde estava o Alberto Aronjo de Carvalho, o Irmão Delo, outras pessoas, e que devem ter estranhado muito um tipo de oposição no Jornal do República, ir cair no sítio de maior responsabilidade e confidencialidade do Exército, que era o Centro de Estudos Psicotécnicos. Mas fui lá cair por um termo de responsabilidade do Fabião, que vendo as minhas habilitações, precisavam de alguém lá para determinadas coisas, e assim fiz, e assim foi. Portanto, o 25 de Abril, com o 25 de Abril, tive este primeiro contato, ainda o dia 25 de Abril não tinha nome, só passou até o nome no dia 26 de Abril. Estávamos a trabalhar para qualquer coisa. No dia 22 de Março, fui um despedir do Mel Antunes, e o Mel Antunes disse, não, vamos precisar certamente de uma coisa para fazer movimentar esta macacada toda, e vamos precisar de ti, às vardas, disse eu, o limite tinha sido fundado e criado precisamente para ser o limite, para chegarmos até ao limite, era a palavra. E era um programa de textos lidos, eu era o autor dos textos, de poemas, era o autor dos poemas, dividíamos disso, com colaboradores, etc. Mas eu estava proibido de aceder ao microfone. Só podia escrever, primeiro foi o Carlos Albuquerque que podia as coisas, depois foi o Leto para as Conselhos que podia as coisas, e assim foi, voltando ao dia 22 de Março, que é para mim uma data-chave. Eu disse, estou às ordens, o que vocês quiserem, eu já sei o que é, vamos para a frente. E eu sabia o que era, porquê? Porque muitos camaradas meus daquela altura foram colocados em especialidades não combatentes por mim, por exemplo, o Jaime Gama, que bem se recorda o Aronjo Carvalho, foi colocado no depósito de material de guerra da Figueira de Foz. E por aí diante, não iam para a frente de guerra, porque a partir de certa altura a seleção e a colocação de Oceais passou a obter os critérios NATO no Centro de Estudos Psicotécnicos. Ou seja, os critérios do regime eram um tipo de oposição e tal para ser castigada e colocada na frente de guerra. Se pudesse fugir ou quisesse fugir, fugisse. E assim foi. A partir de determinado momento, quem era da oposição ficava numa posição mais confortável, numa especialidade não combatente, de preferência no continente e de preferência enquadrado ou enquadrável nalgum movimento que se estava a preparar e assim foi. Os dois, três dias antes do 25 de Abril, mais próximo, vêm-me dizer que chegou a hora, vamos precisar da tua colaboração ou de alguém. E por aí diante, disse-lhe, se é possível, será que o Álvaro Guerra, que era meu camarada de rotação, nessa altura, dir-te-lhe-á o que é que se passa, o que é que vai ser necessário. E assim foi. O Álvaro Guerra veio ao pé de mim e diz-me, ah, eu tenho uns amigos italianos, precisavam ouvir um disco do Zeca, aquela faixa da Grândula Vila Morena e por aí diante, tu podes por isso lá no programa, à meia-noite e picos, eu olhei o picos, não sei o que horas estão, disse-lhe, o Álvaro Guerra, não sei o que são os picos, mas deixa de fanchadas, porque eu sei o que se passa, vocês querem a transmissão de um sinal, pois é. Pediram-lhe para estar atento e Carlos Albino esteve. Foi Mel Antunes, outro dos cérebros do 25 de Abril, que lhe pediu para estar atento, que no dia do 25 de Abril, já sabemos, estava nos Açores, está como Vasco Lourenço, e foi Mel Antunes que lhe encomendou a segunda senha da Revolução, que passou no programa Limite da Rádio Renascença, que só existia graças ao café puro. Entretanto, aconteceu no Coliseu dos Recreios, no dia 30 de Março, um concerto com o Zeca Afonso, organizado pela Casa de Imprensa, e aqui o programa Limite deu apoio total, porque o gravámos e o transmitimos. E aquilo, já toda a gente ansiava uma mudança. Bem, me recordo, o Manuel da Fonseca estava no palco, chorava, tinha uma criança, e ia a dizer, tu vais ouvir isto nas ruas, se calhar. Ah, isso não é nos meus dias, não é nos meus... Vais a ver e tal. Bom, aconteceu. Uns dois, três dias antes do 25 de Abril, mais próximo, vem-me dizer que chegou a hora, vamos precisar da tua colaboração, ou de alguém, o Presidente disse, ah, que sou repressivo, será, o Alvaro Guerra, que era meu camarada de adaptação, nessa altura, dir-te-lhe-á o que é que se passa, o que é que vai ser necessário. E assim foi, o Alvaro Guerra veio ao pé de mim, e diz-me, ah, eu tenho uns amigos italianos, precisava-me ouvir um disco do Zeca, aquela faixa da Grândola Vila Morena, e para e diante, tu podes por isso lá no programa, à meia-noite e picos, eu leio picos, não sei de que horas estão, disse, o Alvaro Guerra, não sei o que são os picos, mas deixa de panchadas, porque eu sei o que se passa, vocês querem a transmissão de um sinal. Pois é, uns dias antes eu tinha já falado com alguém do Movimento das Forças Armadas, como tinham dito o que é que iria acontecer, e tinham dito, precisamente, o projeto de duas emissoras associadas de Lisboa. Eu disse, é pá, mas os emissoras associadas de Lisboa são ouvidos apenas na área de Lisboa e, mesmo assim, nos sítios mais altos, a não ser, a partir das nove horas, suponho, faziam link com os emissoras associadas do Ribatejo e repercutiam a emissão dos emissoras associadas. Daí está que o Salveiro Maia ouviu, faltam cinco minutos para as onze horas, sabiam-nos dessa antecipação, como bem, através do emissor regional do Ribatejo. Portanto, estava queimada a hipótese. O Rádio Público Português estava destinado a porta-voz do Comando do Contramento Nacional em Armas, era assim que, no âmbito militar, se designava o Movimento, depois seria 25 de Abril, já com o nome. O Rádio Público Português estava destinado a essa função, não podia, obviamente, entreter-se com senhas. A emissora nacional, a partir das nove horas, transmitia por alinhamento, pré-gravados, etc., não dava hipótese, também, e era impossível perfurar aquela muralha de cimento. E restava, portanto, o Rádio Renascença com cobertura nacional para transmitir força de força. E assim foi. Eu cometi a maior conhecência da minha vida, nessa altura, que podia ter saído de cara. É que, não podendo eu ter acesso ao microfone, eu não podia ter dito, sim, senhor, garanto a transmissão de uma senha. E, a partir daí, é que eu tive que fazer uma ginástica mental, como é que vamos resolver a situação? Eu não podia abrir o microfone e dizer, grande ou a Vila Morena, terra da fraternidade. Cortavam logo. Porquê? O Limite recebeu uma carta da Rádio Renascença a dizer aos senhores, a partir do dia 20 de dezembro, das duas, uma, ou transmitem em pré-gravado ou, então, pagam a instalação de um oficial de censura para vos censurar diretamente o programa. Nós reunimos o Marcelo de Almeida, que era um elemento importantíssimo do nosso programa, que, na altura, era da administração da Comissão Internacional do Café, assediado em Madrid, e, digamos que foi o grande garante da subsistência económica do programa, porque fazíamos uma publicidade muito bem paga, que suportava aquilo tudo, tudo, pagamento das antenas, pagamento das antenas, pagávamos, por mês, a Rádio Renascença, 198 contos, que eram cobertos, precisamente, por essa publicidade da Comissão Internacional do Café, e era uma publicidade inofensiva, era Beba Café Puro. Quem é que não gosta de ouvir esta publicidade? Cara, Beba Café Puro ficou associado ao programa, se alguns ainda têm memória disso. O Marcelo de Almeida, nosso guarda do programa Limite, foi um dos fundadores do PAIGC, juntamente com a Milica Federal, e era o leito aos conselhos, e era eu, com alguns colaboradores, e assim fizemos este programa, a partir de 20 de dezembro, com censura direta. Foi o único programa de rádio da história da rádio portuguesa, que eu sabe, posso estar mal informado, que teve censura direta. Nós fazíamos a transmissão, num estudo de vidros, não é, como vocês sabem, e ao nosso lado estava um coronel da censura, um coronel reformado, dos contadores nos ouvidos e com discos prontos a arrancar, e arrancou várias vezes, cortando a emissão. É bom que se diga que houve censura direta no rádio, e o Limite sentiu isso na pele. De modo que foi uma criancice nestas circunstâncias, eu dizer, garanto a transmissão de uma senha à frente de um coronel da censura, com os auscultadores nos ouvidos, mãos nos botões, podendo interromper a ação de um momento para o outro. E mais, com a Polícia de Intervenção, concentrada na íntegra, no governo civil, ali ao lado. Mais, com os agentes armados da PIDE, mandados vir de todo o país e concentrados na sede da PIDE, nas traseiras da Rádio Lanchense. De modo que foi mesmo uma criancice toda a ordem, dizer, garanto, quem era eu. Não podia garantir nada. Não tive que arranjar um esquete. Telefonei ao meu colega do Limite, Noral Tomás, que era sonoplasta do programa e sócio também do programa. Disse ao Noral Tomás o seguinte, olha, nós temos que transmitir à noite uma senha para a revolução. A revolução vai acontecer. Tem-se o tese? Sim. Não vai ser como o golpe de beja e como essas coisas todas que falharam antigamente. E o Manuel, mas como é que a gente vai fazer isso? Olha, tem que haver alguém que dê voz. E não pode ser o rapaz que a gente tinha contratado, naquela altura, com prestagiário do que são, que era o nome dele? Pálcoa. 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 Tinha entrado para o programa um mês antes. Ainda estava verde. Estava verde, mas não serviu. Quero o homem. Não se pode fazer uma coisa destas. E então, esse dia, a véspera, ainda me recordo também que encontrei o Adelino Gomes junto ao Florim da Misericórdia e disse ao Adelino Gomes, temos uma reportagem especial para depois da manhã, ou para amanhã não me recordo bem. Ah, mas eu não posso entrar na Rádio da Enxerça, garante, vais entrar. Garante, vais entrar. Bom, e disse ao Manuel Tomás, e o leite vai as conselhos, onde é que está o leite vai estar de folga, e de facto. Então, ele está descansado, tens de o convocar porque hoje não é dia de folga, disse ao Manuel Tomás. E assim foi. E reunimos-o na sede da empresa, que era na Praça de Alvalado, para combinar as coisas. E vou com o Manuel Tomás para a Igreja de São João de Brito, onde a senha foi combinada. O que eu disse? Ah, o que os militares desejam e querem e estão à espera é que alguém leia a primeira quadra da Grândula Vila Morena, passa a faixa do disco e volta a repetir, Grândula Vila Morena, terra da fraternidade. Acabou. Mas nós temos que envolver isto com alguma coisa, porque senão o homem desconfia. O homem é o coronel da ascensão. E então vamos fazer uma coisa. Eu vou ali para o café, escrevo aqui dois textos, e tu a preteste de fazeres a sonoplastia dos textos, metes a Grândula Vila Morena com a voz do leite faz com celso a ler os textos, que eu vou escrever, e assim foi. E esta combinação, digamos, foi toda feita entre persignações, ajoelhados, ao fundo da Igreja de São João de Brito. E foi lá. E depois transmiti ao maior comércio a garantia que os militares me tinham dado. É que terminada a senha, que devia ser transmitida à meia-noite e vinte minutos. E vou dizer porquê. Porque as portas de armas fechavam à meia-noite e meia-hora. E estes dez minutos eram o suficiente para saírem os que deviam sair e entrar os que deviam entrar pela porta de armas. À meia-noite e meia-hora, as portas de armas fechavam. A senha foi transmitida com dezenove segundos de atraso. Foi à meia-noite, vinte minutos e dezenove segundos. E ele começa a ralhar com o Paulo Coelho. Se ele estivesse aqui, julgo que ainda hoje não entendeu porque a carreira eu falei com ele, disse-lhe tudo, sua besta, você não jamais será um loutor a sério, valente e não sei o quê. Você troca tudo, você não sabe que isto é o dinheiro e não sei o quê para suporte do programa ainda sem no ar. Você e não sei o quê. E o rapaz vermelho e o censor, o coronal da censura, a falar com o Manoel Tomás, a dizer-lhe aquela besta. A tratar o rapaz desta maneira, pá. A tratar o rapaz desta maneira. Que roba, que coisa horrível. Que coisa horrível. Com a palavra passe, não chegámos ao limite e com poemas, textos sobre geografia, aqueles rios todos que vinham dar ao Tejo e poemas e textos sobre revolução. A revolução que se fazia nos planetas. Tudo isto aconteceu naquela noite, que antecedeu o dia que mudou tudo na nossa vida. E às cinco minutos para as onze horas, eu estava à espera do sinal transmitido pelo João Paulo Inês, porque, se não ouvisse o sinal, eu tinha que me dirigir para a porta da Igreja de Sacramento à espera de instruções. Alguém que passaria ao pé de mim, uma palavra passe de reconhecimento e... Qual era a palavra? Desculpa. Qual era a palavra? Não chegámos ao limite, imagino bem. É pá, não chegámos ao limite. Mas eu ouvi, faltam uns cinco minutos para as onze horas, foi aprovar a canção do Adeus e é pá, estamos de livros, vamos para a frente. Disse o Moral de Tomás, já nessa altura já tínhamos a bobina, tinha eu, a bobina na minha mão, e dirigimos à Rádio Arranchaça. E os militares tinham dado a garantia absoluta que poderíamos estar sussegadinhos, sair com calma, porque um pelotão armado iria acompanhar até casa em sucesso. A senha foi aprovar, 19 segundos, porquê? Porque o Paulo Coelho trocou os botõezinhos que acionavam um, o gravador da publicidade, e o outro gravador onde estava a bobina para a transmissão da senha. Ele não sabia de nada. O Leto Vasconcelos não estava no estúdio, não estava ninguém. Estava ele, estava ela, estava nada mais. E o coronel da censura levanta-se naquele momento da troca dos botões e dirige-se para a regia técnica. E eu fiquei à rasca. Este tipo nunca se levanta, levanta-se agora e ele começa a ralhar com o Paulo Coelho. Se ele estivesse aqui, julgo que ainda hoje não entendeu porque a carreira é com ele. Disse-lhe tudo, sua besta, você não jamais será um loutor a sério, valente, não sei o quê. Você troca tudo, você não sabe que isto é o dinheiro e não sei o quê para suporte do programa em dia sem anular. Você, não sei o quê, e o rapaz vermelho. E o censor, o coronel da censura, a falar com o Manoel Tomás, já dizia até ali, aquela besta, a tratar o rapaz desta maneira, a tratar o rapaz desta maneira. Que roda, que coisa horrível, que coisa horrível. Bem, foi uma coisa do outro mundo. Portanto, a senha terminou. Foram os textos lidos, muito bem lidos, por lei de Faustoncelos. Ele lia muitíssimo bem poemas. Até poemas mal escritos, ele conseguia ler com bem. Sim, não sei o quê. Eu fiz dois textos. Um intitulado Geografia e outro intitulado Revolução. Revolução Soares. Revolução. Este foi o primeiro texto lido. E o censor, também havia esta nuance. Antes de um texto ser lido e visto censurado diretamente por ele, ele também tinha ter conhecimento prévio dos textos que eram escritos para serem lidos. E eu assisti, portanto, ao ato de censura. E o homem perguntou, você utiliza aqui palavras revolução. O que é que você quer dizer com isto? O senhor coronel disse, o senhor não sabe o que é um movimento de translação, de revolução, de não sei o quê. Veja aí os planetas todos aí no papel. E estavam todos os planetas onde, inclusive, inclusive, a dizer que, assim seja, no fundo, a liberdade, um grão de trigo ampliando-se até os confins do Universo. Isto é uma satisfação escrever isto, nem imaginam. Mas antes dos confins do Universo, eu pus tudo que entrava na Revolução Solar. Neptuno, Júpiter, entrou tudo. Plutão, até o Plutão, que foi de geradoado quatro ou cinco anos depois e deixou de ser planeta, até o Plutão que está lá no texto. E o homem, bem, bem, está bem, está bem, mas isto não é lido o título, não. Não, o senhor coronel, só que o interesse é a intenção, não me interessa agora que seja lido a Revolução, não me interessa, é o lote da Revolução, mas nada de movimento, de translação, Revolução, e não sei o quê, o homem já estava paralelado e disse, está bem, pronto, aprovado. Depois, no segundo texto, o segundo texto, chamava-se Geografia. E então, nessa Geografia, lá estava escrito que o Rio Tejo, Douro e Guadiana corram para o mesmo estuário. portanto, no fundo, as unidades militares conseguiam vir todas para a capital, sei lá o quê, para acabar com uma cacada toda. E eu disse, lá está você com segundas intenções. Até é possível o Douro, o Tejo, o Guadiana correrem para o mesmo estuário. Eu até disse para brincar com ele as minhas manias e disse, olha, o senhor coronel, só há um rio que eu não pujo aí porque corre de norte para sul e ao contrário e esse não pode vir para o jogo que é o Rio Sato. Não me diga. Ah, eu não sabia disso. Fábio. E foi assim que o homem aprovou os testes. Eu disse, Manel, já temos os testes aprovados e com isto, portanto, mãos à obra. E não falámos na grande da Vila Morena, naturalmente, mas houve um episódio antes. É porque o coronel, o militar que veio por interferência do Almada Contreiras, que vêm se encontrar com o Álvaro Guerra para me transmitirem aquilo que queriam, isto era um bocado complicado, porque, mesmo assim, enfiaram todos industriados e do comando, do comando das operações para me pedirem Venham Mais 5, que depois desistiram e foram para a troca do Depois do Adeus. Por isso é que eles desistiram e falaram, não pode ser nos emissores associados, porque isso já tinha sido discutido, vamos transferir o Venham Mais 5 para a Rádio Renchança. Quando eu fui confrontado com isso, então vocês não sabem que o Venham Mais 5 está censurado dentro da Rádio da Extensão, porque nós enfrentávamos duas censuras. Para além da censura oficial, direta, e em censura prévia, nós tínhamos a censura eclesiástica da Igreja. Quem eram os censores? Era o Padre Revo, o Padre Revo, que depois acabaria na TVI para fazer as reportagens de Fátima, essas coisas todas, para as quais não eram não são, não eram não são, nem serão necessárias senhas, era o Padre Revo e era supletivamente o homem que seria administrador delegado da empresa Balbérico Fernandes. Nessa altura era diretor de produção da Rádio Renascença. Nós tínhamos umas listas de discos onde portanto constavam os títulos das faixas censuradas dentro da Rádio Renascença. e o Venham Mais Cinco era um desses coisas. Eu comuniquei ao intermediarem não pode ser Venham Mais Cinco. Até que é que pode ser? Perguntou-me o homem e já ia falarmos diretamente e sem interferência do intermediação no Valpargerra. Só que pode ser o homem eu vejo que eu veja é a Joranda da Vila Morena que foi transmitida já pelo limite várias vezes cantada no Coliseu e portanto o tempo passado a censura não se mete com isso e isso está livre. Então seja e foi assim que a Joranda da Vila Morena foi escolhida não foi de outra maneira. Almocei no outro dia nesse dia foi dois dias antes com a Alvargerra cada um comprometeu-se a levar ao outro um cigarrinho se alguém estivesse cá fora e o outro lá dentro e eu disse olha para ti não tomar já esse compromisso que eu fui um cachimbo e portanto se me levar um cigarrinho não serve nada. E foi assim naquela interferência do engano do pau-coelho onde eu incertei rapaz injustamente às vezes insulta injustamente mas não é deliberadamente e ali foi um ato de vontade eu insultava ainda mais se fosse possível desde que a senha fosse transmitida como foi. Aqueles 19 segundos foi o tempo da discussão que se conseguiu e entretanto meia-noite e meia-hora uma da manhã uma e meia da manhã duas horas eu ia à casa de banho de Rádio Ranchença punha-me encabalitado na Sanita para atingir uma janelinha que era a única hipótese para ver se a PIDE não sei o que e para ver não sei o que ia à rua os gás aqui do governo recebiam nada de que isto eu não posso ficar aqui à noite eram já 3 da manhã 4 da manhã quando eu ouço o comunicado do Rádio do Rádio do Rádio e eu disse ao Manel Manel agora vamos embora porque já há movimento já sentiu o Rádio Clube e tal pode haver granulada e então vamos ter estas capadelas estas capadelas eu nessa altura tinha um apartamento ali em frente da Faculdade de Ciências saímos os dois corresando o caminho aquelas coisas macabras que a gente inventava imaginando imagina-me seguras às 10 da manhã telefona-me o Almada Contreiras dizia imensa desculpa pedimos imensa desculpa não mandámos ninguém esquecemos que a rara uma essência ficava ao pé do governo subiu com a Polícia de Intervenção toda lá e não sei o que mais vocês chegaram bem então chegámos por isso que estou aqui a falar com não sei o que bom e assim foi se me perguntam como jornalista que era qual é o meu sentimento o meu sentimento é que não cumpriria os deveres deontológicos como não cumpri colabrando com uma revolução portanto não fiquei com a minha consciência pesada antes pelo contrário liberta fiquei com a sensação de ter cumprido um dever e um dever inscrito num meu procedimento deontológico mais público portanto colaborei sem dúvida desce onde desce e não estou arrependido e tenho a consciência completamente correto agora as lições que a gente tira primeiro que a natureza humana é muito fraca o leite vasconcial que não sabia de nada pediu aos elementos do limite para se fazer um planário uma reunião geral na nossa sede de empresa na praça de Alvalado e então a proposta dele foi o seguinte meus amigos o limite transmitiu a senha agora já com o dia que passou até a nome 25 de abril transmitiu mas é verdade que houve uns com mais protagonismo outros com menos mas aqui é a equipa toda que transmitiu sim senhor concordei todos deram seu contributo e assim foi o mesmo leito às conselhas foi o primeiro a dar uma entrevista à vida mundial então e ao século do Estado se houver a dizer e a deixar-se fotografar num estúdio improvisado e a repetir não sei o quê e a deixar-se filmar também para Cinequanone filmou a senha de 25 de abril com o leito aos conselhos e foram a vender à RTP e que a RTP tem transmitido este documento apócrifo não foi firmado é impossível foi isto o leito aos conselhos um dia vê a Lisboa e diz-me eu peço imensa desculpa está bem mas tens de dizer isso publicamente porque senão sou eu que fico mal eu digo que fiz uma coisa e as pessoas dizem não faz nada e ele então numa entrevista à TSF a Eduarda Maio que trabalha hoje na antena a Eduarda Maio ele pede desculpa às pessoas que ouvem por ter mentido depois o Manuel Tomás e o leito Vasconcelos foram para Moçambique por várias razões por lá andaram denunciaram com o Machel de 25 de Abril e tal mas 50 anos depois quem está vivo está vivo quem morreu morreu o que é isto não vale o que se passou foi isto mas tivemos todos unidos com o mesmo objetivo quisemos derrubar o regime foi bem derrubado quisemos que a liberdade fosse institucionalizada não é instaurada institucionalizada quisemos que amigos nossos que estavam presos naquele momento em que ascias viessem cá para fora e vieram fizemos um país mais livre sem guerra colonial eu estive para desertar vestido de frado juntamente com o padre Fanhais a partir de de Fátima o Fabiano se não tivesse assinado o termo da responsabilidade eu já tinha o fato de frado ficava-me bem progresso ficava-me bem e tinha tudo já programado como outros foram o Fanhais foi com um rádio de gente não é e quisemos acabar com a guerra etc esses objetivos todos que vocês também também cantaram no Rádio Clube Português foi bom foi um momento grato da minha vida mas tal como as pessoas que eu conheço que estiveram tidos no 25 de Abril as autênticas de Fabião e outros divergentes como o Montanho Ramos por exemplo que foi fundamental em determinados momentos sintetizo agradecendo a vossa consciência e agradecendo também a oportunidade que me deram para fazer este relato familiar não me apurei literariamente na síntese apenas quis dar um contributo analítico e não sintético Este 25 de Abril de Carlos Albino jornalista com 29 anos em Abril de 74 é uma edição especial do Serviço Público Bloco Notas Deixa junto só dizer uma coisa a bobina da senha do 25 de Abril onde foi gravada o senha do 25 de Abril existe foi restaurada está na Fundação Mário Soares oferecemos à Fundação Mário Soares e estou a tentar que seja classificada como Tesouro Nacional pronto é só este elemento mas esse elemento físico está lá preservado guardado se alguém tiver curiosidade pode ir lá e ver e se quiserem pulmonar mais para a liberdade podem agarrar nessa mesma bobina e colocá-la num gravador e pôr no ar outra vez é uma parceria também com o Clube dos Jornalistas e a Quantena 1 estas conversas aconteceram em junho de 2022 a ideia é do jornalista Cesário Borga com edição áudio inicial da jornalista Carla Pinto e reeditado por Maria Flor Poderoso para este programa Serviço Público Bloco de Notas edição especial o 25 de Abril é um programa para quem está nos últimos anos do secundário mas também para quem quer saber mais a produção é de Ana Fernandes a ideia e edição é de Maria Flor Poderoso então até amanhã Serviço Público Bloco de Notas edição especial